É importante para os adeptos verem que a equipa está a simular os processos, tem qualidade e que podem, acima de tudo, contar com aquilo que foi na primeira parte, foi entrega, atitude, isso aí nunca nos irá faltar e foi isto que na primeira parte mostramos. Na segunda parte, a equipa alterou a equipa toda, nestes jogos de apresentação é sempre normal que a equipa sinta alguma diferença e o Estoril, que não alterou nada, acabou por fazer dois golos, nós também por três golos, nós também acabamos por fazer mais um e são estes jogos de pré-temporada e de apresentação, é normal isto acontecer, mas temos que estar tranquilos porque temos muitas coisas boas que hoje demonstramos aqui no jogo. A Vitória deu-me a oportunidade de estar aqui, foi uma escolha minha e por isso vou fazer tudo para que seja uma grande época, primeiro para a Vitória e depois para mim.